Olá, bom dia. INSS prorroga auxílio doença de beneficiários enquanto durar o fechamento das agências por conta da pandemia do coronavírus. Anvisa libera testes da Covid-19 em farmácias. E veja também, André Mendonça toma posse hoje no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Hoje é quarta-feira, 29 de abril de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil tem mais de 71 mil casos de coronavírus e 5.017 mortes. De acordo com o Ministério da Saúde, 45% dos infectados pela Covid-19 estão recuperados. O ministro da Saúde explicou que o crescimento acentuado do número de casos confirmados e de óbitos demonstra um agravamento da situação do novo coronavírus no Brasil. Como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação. O Ministério da Saúde afirmou que está trabalhando para atender as demandas dos estados e municípios mais afetados. Nós estamos distribuindo em torno de 185 respiradores para aqueles estados e municípios mais afetados. Agora a prioridade mudou. Estamos distribuindo também novos kits quantitativos de EPI para os estados mais complicados também. E estamos contratando recursos humanos pelo Ministério da Saúde para reforçar as equipes de saúde que estão combatendo nesses estados e municípios também. E o Ministério da Saúde já conta com cerca de 500 mil profissionais dispostos a atuarem no combate ao coronavírus. Os primeiros profissionais serão chamados para reforçar o atendimento no Amazonas. Desde o início de fevereiro, o governo federal já investiu mais de um bilhão de reais na compra de insumos de saúde. Entre os produtos estão álcool em gel, máscaras e respiradores. E para reforçar o combate à pandemia, o Ministério da Saúde habilitou novos leitos de UTI. 497 novos leitos de unidade de terapia intensiva foram habilitados nos estados de Alagoas, Pernambuco e Goiás para atender pacientes graves da doença. Somente em abril, o Ministério da Saúde criou 2.258 leitos no país. A solicitação é feita ao governo federal pelos gestores locais, que garantem a estrutura para o funcionamento dos espaços. O Ministério da Saúde repassa o valor que será destinado à manutenção dos serviços. Também foi lançado um endital para a contratação de mais 2 mil leitos de UTI volante para atender aos pacientes que apresentam gravidade nos casos do novo coronavírus. Esses leitos são de instalação rápida, entre 7 e 10 dias. Ao todo, 540 estruturas desse tipo já foram instaladas no Brasil. Neste mês, o governo federal também entregou 272 respiradores produzidos por empresas nacionais e a expectativa é destinar 14 mil nos próximos 60 dias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a aplicação de testes rápidos para diagnóstico da Covid-19 nas farmácias. Com a decisão, fica autorizada a venda e aplicação dos testes rápidos nas farmácias e drogarias. Mas o exame só poderá ser realizado dentro do estabelecimento e por um farmacêutico. É ele quem vai interpretar o resultado, levando em conta outros dados do paciente. O farmacêutico é o profissional responsável por realizar o teste nas farmácias e deve seguir protocolos já previstos pelo próprio Ministério da Saúde e pela Anvisa. Os conselhos regionais de farmácia vão fazer fiscalizações de forma a averiguar se esses estabelecimentos realmente estão cumprindo essas normas. Afinal, nem o profissional, nem tampouco o cidadão podem ser expostos a risco. A medida é temporária e vale apenas durante a situação de emergência causada pela pandemia de coronavírus. O teste rápido disponível na farmácia é mais um passo para evitar a propagação da doença e também desafogar o sistema público de saúde. Antes, os exames eram feitos apenas em hospitais e clínicas e, recentemente, algumas cidades estão realizando a testagem em área pública pelo sistema Drive-Thru. Os resultados obtidos a partir de agora nas farmácias serão registrados, mas não vão entrar na listagem oficial do Ministério da Saúde. A Anvisa destaca que o teste rápido vai auxiliar no diagnóstico, mas não tem 100% de eficácia para garantir a contaminação do paciente. Eles têm, sim, uma margem de falso negativo e isso pode acontecer. Então, o que ocorre? Eles são instrumentos de uma triagem de massa. Então, é adequado que seja feita, primeiramente, uma triagem com os testes ditos rápidos e, diante de resultados positivos, obviamente, esse paciente, esse cidadão, ele deverá, ao procurar um serviço de saúde, ter, sim, o seu diagnóstico novamente testado com o outro teste. O governo autorizou a prorrogação automática do auxílio-doença. Vamos ao Rio de Janeiro. A repórter Cláudia Boiunga explica agora para a gente. Oi, Cláudia. Bom dia. Isso mesmo, Renata. Bom dia. Enquanto as agências da Previdência Social continuarem fechadas por causa da pandemia, o auxílio-doença fica prorrogado automaticamente. Segundo a portaria publicada no Diário Oficial de hoje, o benefício poderá ser estendido no máximo em até seis vezes. Além disso, o INSS liberou o pagamento dos benefícios em conta corrente para evitar a ida das pessoas aos bancos. Quem quiser receber dessa forma, precisa entrar no site do INSS, no espaço Meu INSS, e fazer a solicitação. Cláudia, e falando aí em benefício, como é que está aí o calendário do auxílio emergencial? Renata, para evitar aglomerações nas agências em busca do benefício, que tem sido bastante comum, a Caixa Econômica está fazendo o saque escalonado. É importante, por isso, acompanhar o calendário. Recebem hoje o auxílio emergencial, quem se cadastrou pelo aplicativo ou site e nasceu em maio e junho, e beneficiários do Bolsa Família com o número do NIS final 9. O auxílio emergencial, de 600 reais, beneficiou até agora mais de 44 milhões de pessoas. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. E os pedidos do seguro-desemprego tiveram pouca variação em março e abril, na comparação com o mesmo período do ano passado. Para o governo, apesar da crise causada pelo coronavírus, o país está conseguindo preservar os empregos. Mesmo com a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, o cenário que se desenha no país está dentro das expectativas do governo federal. A sinalização vem dos números do seguro-desemprego. Em março do ano passado, por exemplo, foram registrados 556.226 pedidos do benefício. Este ano foram 536.845. Já nos primeiros 15 dias de abril de 2019, foram 310.509 pedidos, contra 267.693 feitos neste ano. Uma queda de 13,8%. Há um represamento de pedidos por causa do fechamento das agências do CINE. Mas ainda assim, de acordo com o Ministério da Economia, o resultado é positivo. Não tivemos mais do que 150 mil pedidos de seguro-desemprego no acumulado. Março e primeira quinzena de abril de 2020, em relação a 2019. Os dados também mostram que os serviços digitais têm chegado à população. Na primeira quinzena de abril, 90% das solicitações de seguro-desemprego foram feitas pela internet, sem a necessidade de deslocamento do trabalhador. No mesmo período do ano passado, esse número chegou a apenas 1,6%. E o balanço aponta que pelo menos 4,2 milhões de postos de trabalho foram preservados desde o início de março, quando começou o isolamento social, até agora. A situação está parecida com o que havia no passado. Um ligeiro aumento, mas não é nenhuma explosão perto do que nós pensávamos, ou se todos esperavam que isso poderia acontecer. Isso é uma notícia muito boa. É sinal que as políticas públicas que estão sendo desenhadas estão atingindo o seu resultado até agora. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje da cerimônia de posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública e também dos novos titulares da AGU e da Polícia Federal. Selma Dias conta tudo para a gente agora, direto do Palácio do Planalto. Oi, Selma, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, também para quem está conosco. Olha, o destaque da agenda do presidente Jair Bolsonaro hoje é a cerimônia de posse dos novos integrantes do governo. André Luiz Mendonça deixa a Advocacia-Geral da União para assumir o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, prometendo uma atuação bastante técnica nessa nova função. José Levi assume como advogado-geral da União, ele que foi procurador-geral da Fazenda Nacional e também secretário-executivo do Ministério da Justiça em 2016. Por fim, temos Alexandre Ramagem, que deixa a diretoria da ABIN para assumir o comando da Polícia Federal como diretor-geral dessa instituição. Nós teremos, então, uma solenidade conjunta. Já está quase tudo pronto aqui no Palácio do Planalto. Deve começar por volta das três da tarde, com duração média de uma hora. Mais cedo, o presidente tomou café lá no Palácio da Alvorada com ministros e também com o líder do governo na Câmara, o deputado Vitor Hugo. Daqui a pouco, ele vai conversar com a deputada Aline Sleutsis, que também é vice-líder do governo na Câmara. Está prevista também a presença aqui no Planalto do ministro da Economia, Paulo Guedes, juntamente com o deputado Fábio Faria e também com outros integrantes do governo que despacham aqui do Palácio do Planalto. Lá pelas duas da tarde, o presidente vai conversar com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. São essas as informações. Renata, eu volto com você. Está certo, Selma. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. A Organização Mundial da Saúde estima que entre um terço e metade da população mundial pode sofrer algum problema psicológico por causa da pandemia do coronavírus. Por isso, pesquisadores do Centro em Emergências e Desastres em Saúde do Ministério da Saúde elaboraram um questionário virtual que vai ajudar a avaliar como anda a saúde mental do brasileiro. Em tempos de pandemia do coronavírus, com ruas vazias, comércio fechado, isolamento social, surge uma preocupação. A saúde mental do brasileiro. O tédio e o medo tomam conta. Até para quem está na linha de frente, bate a ansiedade. Esse médico, que acabou contaminado pela Covid-19, conta como se sentiu emocionalmente. Eu posso dizer que eu sofri mais psicologicamente do que fisiologicamente. Meus sintomas foram relativamente brandos. A dor no peito, quando eu respirava, era leve, né? Mas o que mais preocupava mesmo é o medo de você pegar a pneumonia, né? Eu vi os pacientes graves, né? Para saber como anda o estado psicológico da população devido à pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde realiza uma investigação pela internet para rastrear a existência de depressão, ansiedade e estresse. Os principais objetivos de produzir esse tipo de material é poder instrumentalizar rapidamente gestores e profissionais da linha de frente que vão estar atendendo diretamente as pessoas que estão, neste momento, padecendo pelo Covid ou, de alguma forma, estão mobilizadas com esse tipo de adoecimento. O questionário está disponível no site do formulário DataSus. Os pesquisadores também produziram cartilhas online sobre o assunto, com recomendações gerais para gestores e para o cuidado de crianças em situação de isolamento hospitalar. Foram analisados mais de 1.700 artigos e, desses, então, produzimos uma grande revisão sistemática para poder entender quais eram os pontos centrais ou os pontos fundamentais para que as políticas públicas pudessem ser implementadas nesta primeira fase, então, da pandemia. O Brasil em Dia fica por aqui. Ótima quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.